Os personagens infantis que fizeram parte da vida da maioria das crianças das últimas gerações estão em palmas. Eu estou falando da carreta CH. Está fazendo alegria da galera e não só da criançada, mas dos papais e os adultos. Rapaz, animado, né? Porque eles esperam por esse momento, vêm muito pela televisão e ficam ansiosos para ir para se divertir, né? Se animar, ficar alegre. E a diversão deles é a nossa alegria. A felicidade está estampada no rosto de quem participa da brincadeira, seja no trio ou por onde ele passa. Vão dançando, dançando e dançando e não param. E em Taquaralto, a carreta faz um percurso de 30 minutos. Ela sai do ginásio Ayrton Senna e passa pela Avenida Tocantins, fazendo o retorno e voltando ao ginásio. Por onde passa, a alegria e a animação dos artistas de rua chamam a atenção. É, mas parece que aqui em Palmas não é só o Fofão ou o Goku que está trabalhando como dançarino na carreta CH. Eu não gosto de popoca, não. Estou só comentando. Mas temos um furo de reportagem. E nós conseguimos uma exclusiva com o novo contratado da carreta. E aí, assinou o contrato ou não assinou? Assim, nós estamos seguindo todos os padrões. O professor disse que não é para me assinar, porque o meu contrato já está quase milionário. Assim, desculpa, eu ensinei muito para esses meninos. É com o meu coração partido que eu falo não. Mas pelo menos na semana eu vou trabalhar com ele. Mas a pergunta que o pessoal quer saber é ensinou, mas ensinou o quê? Eu assinei, eu assinei. Não, não é assinou, é ensinou. Eu ensinei para eles que eu estou falando. Assinou ou ensinou? Eu ensinei. Mas o quê? Meu coração está partido de deixar esse menino, mas eu assinei com a recorda. Pronto? O Chicão está parecendo jogador caro, está escondendo o jogo. Mas tem gente que não esconde o jogo. E joga pesado, joga duro e quer dançar com a carreta. Não é, ô João Helio? Vai dançar com eles aí? Ah, se meu pai deixar, eu danço. Será que o pai vai deixar ou não vai? Não sei. Vamos pedir para ele? Vem, vem. Vem, Salomão, mostra aqui aí. Vai dançar com o Fofão ou não vai? Oxe, vou dançar melhor do que eles agora. É, meu menino. Ele paga para mim também, porque eu ia falar que eu achei bom. E eu vou pagar para você, tá bom? Vai dar certo. Muito bom, isso é muito divertido, viu? A gente volta a ser criança aqui também. É muito legal. O programa em família está garantido e a galerinha gosta, mas os pais também aproveitam. A Karen é a responsável pela carreta aqui na capital e fala da alegria desse trabalho e se diz muito feliz com o que faz. Não é todo dia que acontece, não é todo dia que tem. Então eu acho que transmitir a alegria, relembrar o passado, porque a nossa história vem desde a década de 80 e 90. Quando a gente lembra do popom, a gente já lembra uma história, a gente traz a história dos pais. Então a gente tem uma nostalgia, sabe? E além da alegria e de mostrar para os filhos o que a gente viveu nos anos passados atrás, a gente consegue levar e tirar sorrisos de todo mundo. Após percorrer as ruas de Itacoaralto, trazendo muito entretenimento, a carreta parou mais uma vez. Ah, mais uma viagem. Vai chegar nesse pegó, vamos lá dançar, deixa que eu encerro isso aqui. Tchau, gente, até a próxima, vamos embora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho